Pela floresta, pela terra e por quem vive delas, por quem limpa, quem alerta e quem se distrai, por quem diz que não é consigo, por quem não desiste e quem já tinha desistido, por quem já acha normal e quem nunca achará, pelos que já cá estão e pelos que estão a chegar, Portugal chama, por si, por todos.